Como é viajar no ônibus mais luxuoso do Brasil? Isso tudo é um ônibus? Isso aqui é só a entrada, irmão. Pra lá ainda tem mais, ó. Sala VIP, serviço de bordo, tela de entretenimento. Contorno que vira cama e faz até massagem. Nesse vídeo você vai embarcar junto comigo numa das linhas feitas pelo ônibus mais luxuoso do Brasil. O Luxor da Levare. Eu vou sair da Barra Funda, em São Paulo, e vou até Uberlândia. Pô, o nome ser Levare me pega um pouco, né? Tipo, no sentido de levar. ... lá no interior de Minas Gerais, numa viagem de mais ou menos 9 horas. E você, é claro, vem comigo pra conferir todos os detalhes. Aí fala baixa musical... Vamos entender... ... como é que é a primeira classe dos ônibus, né, irmão? Caralho, o cara meteu um drone... Impossível, o que que tá acontecendo aqui? Como é que ele tem essa gravação? Será que ele botou um carro pra ir atrás do ônibus dele? Pô, aí é a estrutura, hein? E as diferenças em relação ao ônibus convencional começam logo na saída que não é da rodoviária. Eu tô aqui em São Paulo, na Barra Funda, bem pertinho do terminal rodoviário, mas na sala VIP da Levare, esperando o horário do embarque. E diferente pra lá na rodoviária é que é um lugar bem tranquilo, climatizado, com tomadas pra carregar ali o celular, tem algumas revistas aqui pra passar o tempo. Só não tem, assim, comida e bebida como a gente tá acostumado a ver nas salas VIP dos aeroportos. Aí é um erro, hein? Aí é problema. Aí é problema, hein? Aqui tem água e uma máquina de café que aí é pago. Eu cheguei aqui na sala uma hora antes do horário previsto pra partida do ônibus, eu fiz a compra online e aqui eu fiz a retirada da... O ônibus para na porta da sala VIP e o embarque é anunciado pelos funcionários. Como o ônibus tem apenas 26 lugares, mesmo que ele esteja lotado, não tem muito tumulto. Cada passageiro pode levar duas bagagens despachadas, mais uma bagagem de mão, que pode ser uma mochila, bolsa ou sacola. Malas rígidas com rodinhas precisam ir no bagageiro obrigatoriamente. São seis assentos na parte de baixo do carro e mais 20 na parte de cima. Todos no mesmo padrão. Porra aí, caralho, padrão, ó! Bonito, hein? Eu fiquei na poltrona 3, bem na frente, pra poder ter uma boa visão da estrada. E no assento havia um kit com travesseiro e manta. Bem parecido com os oferecidos no passe executivo de avião. Padrão, padrão. Esse é o padrão do avião. Padrão do ônibus leito, né? O leito tem isso aí. Essa mantinha aí que tá diferenciada. Essa mantinha tá diferenciada. Nessa tomada USB, suporte pra bebidas, duas luzes de leitura e saída de ar-condicionado. No meio do ônibus, no bagageiro superior, há tomadas normais pra quem precisar durante a viagem. Tá, e vai embora. A partida foi pontual e logo ofereceram água ou refrigerante pros passageiros. Pô, e a água tá alismã, né, irmão? Não é qualquer água, né? Não é qualquer água. Até agora, o veredito é o seguinte. Comum. Porra nenhuma, né? Um detalhe é que todos os assentos possuem cortinas pra dar mais privacidade. Os lugares duplos, inclusive, podem ser separados pela cortina. A reclinação é de 180 graus, mas os pés acabam ficando baixos. Não é uma cama totalmente flat. Ele deitadinho, né? Ele deitadinho, foda. Mas as mordomias do assento não param por aí. Tem ainda o ajuste de lombar e a função massagem, que são ativados através de um controle. Basicamente, é por tornar... Isso é maneirinho. Essa massagem é legal. ... vibra em três intensidades diferentes. Tem ainda a tela de entretenimento com músicas e filmes. Mas é preciso levar o seu próprio fone de ouvido, porque a empresa não fornece o acessório. Aí é zoado, hein? Entradinha P2, aquela entrada de piruzinho? Aí fudeu. Mas, pô, músicas clássicas, Latin Music, tem uma caixa de som abacaxi. Música regional brasileira, rock and roll. Músicas infantis, jazz, MPB e pop rock. Filmes aqui, ó. Tem Mulan. Mulan é maneiro, hein? Mulan é novo. Mulan saiu agora. Pô, Pedro, Soul, filmarço. ... conectar fone sem fio, algo que ainda é bem raro nos aviões. Ó! E funcionou super bem. Ó! Pô, isso é filmarço, hein? Quem já viu o Soul aí, tá ligado. Filme maneiro, emocionante. Caralho, aí, 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 ó. Aí já é maneiro. Gostei. ... wi-fi, o que é bom pra quem quer economizar dados. Nada muito veloz, mas suficiente pra acessar a internet e mandar mensagens durante o trajeto. Beleza. A cobertura de celular nessa rota é bem boa, com sinal na maior parte da viagem. Tá. Com uma hora e meia de viagem, uma parada aqui no grau 125, e é uma parada bem rápida. São só 20 minutos pra ir no banheiro e comer alguma coisa que já tá aí na hora do almoço. Pô, 20 minutinhos? Pô, dá de boa. Vai comer peixe, pai? Sacanagem, sacanagem. Esse grau aí é perto de Campinas. Sacanagem. Boa. O grau não tem esse marfama muito bom em relação aos preços. Eu peguei comida por quilo aqui, uma saladinha, uma carne, deu... Pô, vou te falar, ele errou de pegar comida no grau. Porque, pô, a comida, a rotatividade lá, eu é... Pô, sei lá, eu acho que o salgado vai... Tu vai melhor no salgado, mano. Salgado é toda hora. Ó, tá escrito ali que é 30... Foi 33 reais isso aí. 33 reais. Tem até uma lenda que diz que os funcionários do grau são clientes que não conseguiram pagar a conta. Acho que essa aqui eu vou conseguir pagar. Os caras ficaram pra sempre no grau, mano. De volta ao ônibus, é hora de seguir viagem. Mas antes, uma conferida no banheiro. O que vale lembrar, é só pra fazer o número 1. Número 2, só nas paradas ou em caso de emergência, hein? Tem isso? Tem isso? Não pode cagar no ônibus? Isso é regra ou isso é, tipo... Porra, tá ligado? Porque tem aquele acordo de cavaleiros, né? Tipo assim, todo mundo... Existe uma regra que não tá escrita que, tipo... Porra, se você cagar, vai fuder geral. Aí, beleza. Tá ligado, beleza? Vem embora. o avesso a estrada passando assim gostosinho demais velho muito bonito tem que cagar na sacolinha ou na meia eu vou passar não vou passar não vou passar não o caralho passou mano o honra como é que passou mas o outro afirmou a estrada para caralho né pouca coisa o óleo né percebeu o que passou a próxima parada da rota é em ribeirão preto no interior de são paulo o liberal e não lá já foram cinco horas de viagem até aqui em ribeirão preto ônibus também para numa sala vip da levare né não é na rodoviária porque com certeza deixa tudo mais prático mais exclusivo olha aí o mini ônibus e a viagem é tão luxuosa que tem até um comissário de bordo que fica atendendo a gente aqui levando os lanchinhos água lá no assento é o felipe que está atendendo a gente aqui nessa viagem e vou saber dele o que tem de bom aqui para a gente comer beber né agora vai aqui nós temos um serviço de bordo né é nós temos esse sanduíche aqui tá de presunto e queijo inclusive ele vem até nome 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 da empresa aqui nós temos água hoje e nós temos refrigerante também sorvete tinha a dúvida de muitos né não é refrigerante zero esse guaraná aqui e nós temos esse kit aqui o guaraná cotuba mano o guaraná cotuba a inteira disposição do passageiro durante a viagem mas claro que não é só essa responsabilidade do Felipe aqui de cuidar dos lanches né ele também tem outras atribuições durante a viagem conta pra gente um pouquinho do seu trabalho sim aqui eu faço o embarque né desembarque também é nas paradas né a gente tem que contar o carro né igual hoje a gente estava aí com 25 passageiros né é lá nas paradas a gente chega né anuncia o tempo da parada onde está parando né é acho que os passageiros vão lá descem para comer alguma coisa e tudo aí na volta né a gente tem que conferir o carro para sair conferir de novo direitinho do jeito que estava né hoje a gente tava aí com 25 né depois que todo mundo acabou de almoçar e tudo né a parada lá no grau são de 20 minutos né aí quando volta a gente tem que contar o carro né é inclusive durante a viagem né é fazer uma ronda no carro ver se tá tudo certo né numa viagem longa dessa daqui a gente costuma fazer até 45 ronda né no carro para saber se tá tudo certo se o passageiro precisa de alguma coisa então não tem perigo de ser esquecido nenhuma parada né você tá sempre de olho ali a gente tem que ficar sempre de olho não que a responsabilidade é muito grande e no final da viagem né a gente tem que conferir aí pra ver se não ficou nenhum passageiro dormindo né que às vezes é por ter um carro né desses de 26 lugares todo leito cama né tem passageiro que chega no final da viagem já ou aí é foda ou ficar acordando o cara é sacanagem né porra pelo ponto final aí fodeu ainda tá dormindo a gente tem que conferir tudo isso também né aí lá acordar o passageiro e tudo é realmente dá para entender quem dorme na viagem né e perde o ponto final acho que eu tenho que cuidar para dormir também com certeza então já abri aqui o meu kit de serviço o kitzinho falar kitzinho chimbrina eu segurar uma cotuba aí vai dentro mas por um lado bom cadê um só para esse pão abra esse pão gratinho é tipo bis e peguei lá um copo d'água e um refrigerante também para provar servido com certeza o serviço de bordo bem melhor que de muita companhia aérea já falei não é melhor de companhia aérea companhia aérea o cara porra que joga um amendoim na tua cara daqui a pouco o cara vai fazer assim vai pegar um amendoim vai jogar se você tem que pegar tu pegar com a boca legal senão tu perdeu porra essa pergunta aí dos servidos é foda né até novamente vou lançar esse desafio não sei se alguém já me respondeu né quando alguém fala tipo assim está servido qual que é a minha resposta vamos lá pessoa chega com um prato de coxinha eu quero aí ela fala assim tá servido aí eu quero comer coxinha tá ligado se eu falar assim está servido sim ou seja eu não quero a comida que eu já estou servido você tem que falar não tá servido não tô servido você pode me servir tá ligado que eu tô falando entendeu a jogada pô o moleque falou assim estou falando aí aceito essa resposta é boa tá ligado mas tipo assim se eu chego para alguém falar assim pô eu tenho aqui um mousse de chocolate estão servidos sim então você não quer o mousse você já está servido você não quer mais não estou servido então vou te servir tá ligado ou você pode fazer aquele opa e aí já mãozada né ou pode ser até que tem algumas que não estão nem oferecendo né a minha passagem de são paulo até o berlândia custou 330 reais já com as taxas essa poltrona aqui que é individual não tem ninguém do lado é um pouquinho mais cara do que aquela que é dupla e eu fiz a compra diretamente pelo site da levário se como é que a mulher do lado ali bom caralho puta que pariu eu queria ir para o berlândia o cara tá falando a viagem inteira assim pô mano eu só queria para o berlândia tranquilo aqui o cara tá falando para caralho desde que a gente saiu lá da porra de São Paulo mano tá merda comprar com antecedência e aproveitar promoção até encontra passagem aérea bem mais barata para fazer essa rota aí e em vez de nove horas na estrada vai ser só uma hora e meia de voo mas se for comprar passagem aérea de última hora o preço vai estar bem alto e não é não tem como avião hoje a sua não avião é maluquice cara é mais fácil de entrar na porra pagar uma faculdade do que viajar em cima da hora não dá ou tu programa tua viagem porra com dois meses de antecedência ou tu vai a pé porque não dá e aí pode valer muito mais a pena ir de ônibus e eu não sei você mas eu prefiro muito mais pagar aí 330 reais para ir num ônibus confortável desse do que pagar mais de mil reais uma passagem de última hora para pegar o voo a não ser que seja um caso aí muito urgente que tem que chegar muito rápido no destino e eu escolhi essa rota aqui de São Paulo para o berlândia especificamente porque ela é de dia então fica mais mais fácil para mostrar as coisas e também poder apreciar mais a controvérsias aí nessa situação né quanto que vale o teu tempo né quanto que vale o teu até mesmo o teu conforto né porque tipo assim é confortável aí no avião é mais confortável só porra tu fica seis horas dentro do ônibus mano tu chega lá porra amassado tá ligado tu fica uma hora no avião eu já falei essa porra né eu tenho medo de avião então quando eu vou para São Paulo eu vou de carro para aí ir para São Paulo de carro de ônibus é suave porque você vai dormindo tipo assim tu pega aquele famoso ônibus de seis de cinco da manhã de meia noite tá ligado uma da manhã você chega em São Paulo às sete já pega aquele trânsitozinho você vai dormindo tranquilão o problema é para voltar como é quando tu volta porra eu sempre falava essa porra eu certeza ia voltava de avião né porra eu tava em pinamonhangaba eu certeza já tava em casa tá ligado mano sabe qual é porra moleque aí tu já se sente um merda pô me senti um merda mano prova caralho o cara porra já tá em casa e postava história em casa que oi porra eu ia com a vinha e eu tava tipo assim faltam cinco horas para chegar no rio ainda porra uma bosta mas as paisagens mas a Levari também tem aí outras rotas com esse ônibus de luxo a empresa tem linhas ligando São Paulo ao interior do estado passando por cidades como Olímpia São José do Rio Preto Ribeirão Preto e Barretos tá também tem uma linha para o Rio de Janeiro e para as cidades mineiras de Belo Horizonte e Uberaba onde será a nossa próxima parada é que para pegou o parador né pô ele para para caralho eu vou para São Paulo é um estirão desse aí de seis horas sete horas e pô para uma vez só no grau de que luz e um abraço a travessia do Rio Grande na divisa de São Paulo em Minas Gerais é sem dúvida um dos trechos mais bonitos desse trajeto porra caralho é bonito não tem jeito é bonito principalmente você tá saindo de São Paulo sacanagem sacanagem é brincadeira caralho é o drone vai embora e fudeu pediu para para pô aí fudeu irmão aí tá de sacada cara pediu para parar o ônibus para fazer o a filmagem mano aí é fodeu para o ônibus para o ônibus para o ônibus para fazer o foda e aí ele aí ele zoou parou atrasou a galera rapidinho vou contar de cagar imagina galera eu vou cagar vou cagar no ônibus não 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 para essa porra aí ele sai sobe ali o drone porra e chegou em chegou em Uberaba Uberaba Levari ainda não possui sala VIP então o desembarque e embarque estão no terminal rodoviário da cidade É, no meio da galera Eu ainda ganhei essa caixinha aqui Em formato de ônibus Que também faz parte ali do serviço de bordo Do lanchinho E vamos ver o que tem dentro Biscoito salgado Ah, e essa barrinha é maneiro, tá? É como se fosse aquela goiabinha, só que grande, né? Porra, essa aí é muito boa Tipo assim, isso aí é, porra Aquele kit de tirar sangue, né? Mas, já falei essa porra, né? Pra quem tá pelado, até a cu vira bolso, né? Então, irmãozão, já come essa barrinha logo agora Já vai pro estúdio doce com salgado Foda-se O dia vai chegando ao fim E a nossa viagem também Que porra de frase é essa? É, irmão, já falei aqui É a mesma merda do, porra, em final de festa O guardanapo vira bolo E, porra, tá ligado? Que campeiro pra quem tá cagado É tudo na mesma linhagem, né? E, porra, pra quem tá pelado, até a cu vira bolso É, frases A vida tem dessa Pra quem tá se afogando jacaré é tronco É, porra, é isso aí, porra É isso aí Tem que ter essa aí, tem que ter essa aí Não vai lá, não, não Porra E aí, chegou lá Lá do barulho Pô, vou te falar, irmão Caralho, como é que eu tô nome, cara? Melhores destinos Ele tem nome, esse cara? Pô, cara, vou te falar, bicho É Felipe Felipe? Pô, vi um cara falando Felipe Pô, não sei se tá zoando Mas, enfim Pô, não achei luxuoso, não Felipe Chegou a hora de desembarcar E o final da viagem é aqui na sala VIP da Levare Em Uberlândia Que fica pertinho do Uberlândia Shopping Com esse ônibus confortável Estrada boa Eu acho que até em 5 dias 9 horas passarem Foi muito rápido Mano, 9 horas é foda, velho Puta que pariu Passar aí quase 6 dias Num ônibus pro Peru 9 horas é bem pouquinho, né? E você, gostou de conhecer esse ônibus luxuoso? Ficou com vontade de viajar com a empresa? Ou ainda... Pô, Felipe, não Você prefere viajar de avião? Conta pra gente aí nos comentários Obrigado por escolher o Mulheres Destinos E a gente se vê Ele é um cara educado, né? Ele é um cara educado, calmo Dá até um nervoso, cara Porque eu sou uma pessoa muito acelerada E muitas vezes mal educada por conta disso Esse cara foi muito calmo, né? Fofinho, né?